A gente melhora, sei que nem tudo são flores, flores Flores, flores, por isso inventar amores, amores Só vou deixar você chorar Lágrimas de alegria, só vou deixar você chorar Mulheres não tem que chorar Mulheres não tem que chorar Mulheres não tem que chorar Apenas apanhei na beira do mar Contate pra estação, lá 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 Apenas apanhei na beira do mar Você reclama que eu sou frio e isso é fato A ponta do iceberg, juro que é você Te dei esperança Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz A terra e pena resalta a brilheza desse dele Pois ele é sempre meu Quando aqui chegavam esses bebê África, 12 cadenas, besavam a minha terra Não existe a noite nem o dia Aqui a fiesta mantém encendida Sempre que passa me guiña, ei Dulce como piña, estou um pari E aí não te espero, cállate Cállate Um comentário Eu tenho uma novia que desperta aurora e canta Quando se enamora, quando se enamora E aí não me permite darte tudo o que necessites Eu quero porque dentro do abismo Como vais a seguir sendo o mesmo para mim Tava esperando alguém pra amar Alguém pra me dar um beijo E o pássaro sem par Tava esperando alguém pra amar